Essa louça tá que nem o Cris. Faz tempo que não tomo banho. Ah, tá. Ao contrário do Cris, ela não toma banho sozinha, né, Américo? Que isso, amor? Não tem uma xícara de café limpa. Claro que tem. Tem um jogo de xícara aqui da tua mãe. É só abrir, Luciana. Você não acha que a gente já tem problema demais, não, amor? Américo, Américo. As xícaras da minha mãe nunca foram usadas, hein? Diferente dela que já tá bem gasta. Olha só, hein, se as pessoas jogassem o resto de comida no lixo... Se todo mundo jogasse o lixo no lugar certo, você não estaria aqui na minha casa morando de favor. Você tem razão, tem razão. No mundo tem muito lixo no lugar errado. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Ah, senhor Rodolfo! Olha, gente, eu sei que eu não tava em cena, mas como essa casa tem uma ótima acústica, eu vi tudo lá da calçada. Ah, tem uma ótica acústica mesmo, eu que o diga. E o senhor veio continuar falando sobre lixo? É, eu vim falar porque como eu moro aqui na pensão aqui do lado, entendeu? Lá já tá sendo tudo reciclado. Ah, eu acho que quem devia ser reciclado é o senhor. Sabe qual era o meu sonho? Que aqui em casa os pratos fossem tudo descartável, que nem festa de pobre. É, hipótese completamente descartada, porque o mar já tá cheio de baleias, leões marinhos, tartaruguinhas, aves e outros animais marinhos todos morrendo por causa do plástico que a gente usa e vai tudo cair no mar e eu vou ficando mal com isso, vai me dando... Ai! Um brulho no estômago! Que linda! Ela preocupada com os seres do mar. É, realmente ela é uma sereia. Tá mais pra baiacu. Bom dia, família! Bom dia, gente! Bom dia! Bom dia pra vocês também, ó. Não quero ninguém jogando prato sujo na pia, não. Vou logo dando o bisu pra vocês, hein? Ah, sabe o que resolve pia cheia? É não lavar em prestação, amor. Pobre é assim mesmo. Pobre não compra nada à vista e sempre tem uma prestação pra pagar. Américo, amor, a gente já tem muito carnê parcelado nessa casa. Ah, a louça eu prefiro que seja no débito, tá? Quero um leite, pai. Dá inteligência e faz crescer. Pai, tu tem que ver esse leite da Michelle que tá fazendo efeito ao contrário, hein? Ajuda aqui, ó. Leite tem copa que são elas, tá? Um pouquinho aqui pra você, um pouquinho pra você. Ai, quase que eu derramei. Carambas! Putz grilas! Que inusitado! Eu nunca vi essa xícara pequena aqui. Opa, e tudo diminui nessa casa, hein? Menos as contas. Bom dia, família! Bom dia, bundinha, Américo! E ó, parabéns, que essa louça aí já tá fazendo aniversário. Atenção, família, eu tô no foco. Hoje eu vou tomar um café reforçado. Ô, Godzilla, olha só, a gente tem que reforçar essa cadeira aí, tá? Tô falando sério, Américo, tô falando sério. Hoje é dia de futebol e ninguém começa o jogo sem mim. Não dá pra jogar futebol sem bola. Fique sabendo que eu já fiz muito gol, tá? Não vale gol contra, hein? Américo que não vai sofrer impedimento, né, amor? Se não lavar a louça, ó. Luciana, essa casa tem muita gente, né? Discordo. Quando éramos só eu e o Cris, a casa estava ótima, não. Ué, você voltou, cobra coral? O Cris culpa muito espaço. Eu sou grande, seu Rodolfo. Não dizem aí que tamanho é documento? O teu tamanho é que diminui o teu documento. Isso não é verdade. Se tamanho fosse documento, as minhas xícaras de porcelana chinesa pequeninerre, mas não valeria uma fortuna. Américo, você sabe que se eu empenhar, eu compro um carro. Tu tá esperando o quê? Pra quê? Pra poder empenhar. Ah, vocês não entendem nada de antiguidade. Vocês têm que se empenhar pra deixar de ser malas. Eu tenho um negocinho que é pequeno e se empenha bastante. O meu já é ó, Cris. Para de loradinha, seu Rodolfo. Porque o seu é que nem anão da Branca de Neve. Pequenininho e triste, sabe? Biloco, lava a louça, mas não deixa cheiro de gordura no copo não, tá? Porque sempre que a gente come ovo, fica com cheiro por dias. O copo já tá virando omelete nessa casa. Todo dia é ovo, todo dia é ovo. Vambora, vambora, gente, vambora. Tá bom. Amor! Acabou a louça, dá uma encerada na casa, troca os lençóis de cama. Espera! Lava os banheiros e as nossas toalhas, entendeu? Só tem a pasta do Biloco, depois eu se perdi um pouco. Ah, beijo. Tchau, Bilocinho. Tchau, tchau. Ah, Luciana. Opa, o que é isso aí? Isso aí é meu. O telefone é meu. O telefone é meu. É, é. É meus os telefones. Se essa casa é minha, eu te empresto mesmo assim. Ó, eu não tô emprestando nada, viu? Mas se quiser levar, leva. Me dá. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Vocês tão sabendo que a vizinha largou o marido e foi morar na casa do padeiro? Olha! É! Que coincidência, né? Hum. É, a vizinha foi morar na casa do padeiro. Hum. E a mamãe foi morar com o farmacêutico. Fala baixa! Hum, faça eu passar vergonha. Ah, a vizinha que tá certa. Ela, se quiser, vai comer baguete todo dia. Verdade, verdade. Tá certa mesmo. Tem que arrumar um homem bonito e rico. Então tu vai morrer sozinho. Gente, vocês acreditam que ela, antes de ir embora, falou pro ex-marido Você é um gordo encostado. É. Igual a certas pessoas que eu conheço. Eu não sou encostado não, tá? É, não é isso que a vizinhança fala, né? É, a vizinhança fala porque não me conhece. Oh, imagina se conhecesse! Américo, aí eu tenho que concordar, né? Você anda assim, mal arrumado, há muitos anos, né? Eu concordo não, porque quando você olha no reflexo do espelho, eu vejo o físico do Tiaguinho. Mas com a pança do Péricles. Ô, Américo, de boa, se você quiser, eu até te empresto o meu gel redutor de gorduras que funciona de verdade. Você precisa se cuidar que não você vai perder a mulher. É? Você tá muito prejudicado. E de quem é a culpa? Ah, da Luciana ou da Nina? Não, da genética. Eu tô acabado que nem o senhor. Ah, eu queria tanto que a Luciana arranjasse um daqueles gatos iguais aos da minha academia. Olha só, pode falar um negócio. Esses gatos da tua academia não tem a minha pegada, o meu cheiro de macho. Ô, Américo, isso daí é CC. Bom dia, família. E aí, filhão? Melina? Bom dia, papai. Você não sabe o que eu sonhei essa noite. Sonhou? Eu sonhei que você era um jogador de futebol milionário. Ah, sonhar não custa nada, né? Não, filha, olha só. Presta atenção, filhota. Senta aí, deixa eu te falar uma coisa. A vida é que nem o futebol. Cada um tem uma função. No caso, aqui em casa, eu tenho a minha, tá? O Gandula? Claro que não. No jogo da vida, sabe o que eu sou? O perdedor. Bom dia! Bom dia! Lindíssima! Lindíssima! Tô bonita? Tô bonita? Nossa, Mãe Drasta, hoje você caprichou, hein? Obrigada. Tá toda maquilhada assim, por quê? Só falta ter depilado o tabuleiro do xadrez. Dá licença, amor, dá licença. Para com esse ciúme bobo, tá? Eu vou logo avisando que eu vou chegar tarde hoje. Como assim vai chegar tarde? Eu achei que... Eu tava achando que hoje o teu plantão ia ser, ó... Comigo. Hoje não, amorzinho. Hoje não, porque quando eu sair do trabalho vai ter happy hour. E eu vou chegar exausta. Vai ter o quê? Happy hour? Happy hour. Dispor do trabalho? Hum. Só o que faltava, né, Luciana? Américo, pelo amor de Deus, Américo. Assim vai a mesma coisa. Da casa pro trabalho, trabalho pra casa, casa pro trabalho, trabalho pra casa, casa pro trabalho... Que que é isso, gente? Ai, eu também é. Da pia pro fogão, fogão pra pia, pia pro fogão, fogão pra pia. E eu não tô reclamando. Vambora, Michele, que o tempo fechou. Ué, mas tá mó sol. Ai, meu Deus do céu. Filha. Vambora, vamos, vamos. Tá bom. Vai, filho. Tchau, vai. Miguel. Fica de olho, tá? Fica tranquilo. Tchau, gente. Boa, boa, boa. Mãe, o encontro de hoje é pra comemorar a promoção do médico. Aquele de plantão lá que eu falei plantão. Aquele? Bonitão. Cheio da grana que você me falou. Ai, que bonitão. É, doutor Ricardo. Ai. Bonito, né? Ele é bonitão, é? Nossa, lindo. Eu abri o Insta dele, só de ver as fotos, eu engravidei. Menos, mãe, menos. Ai, que que é essa louca? Gente, e dá pra ver pelas fotos perfeitamente que ele não é assim um Ricardinho, ó. Eu sinto, olha só, eu vejo ele é um Ricardão. Tá, vem cá. Ele é muito rico? Muito? Acredita que ele casou em Paris? Ah, ele é casado, né? E se divorciou em Londres. Ah. Ele tá separado? É, se divorciou de Alcione. Acredita que eles se conheceram trabalhando juntos? Olha, mas um homem desses. Ai, mãe. Maravilhoso. Não fica muito tempo sozinho, ainda mais com gente tão bonita trabalhando com ele. Ai, mãe. Olha aqui. Gente, eu vou porque hoje o dia vai ser longo. Amor, meu biloquinho, beijo barrigudinho, meu bebezinho. Gente, o que que é? Tá com ciúminho? É. Não posso fazer nada. É eu, hein? Bobeira. Beijo, biloquinho. Gostoso.